Toma, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha. Não vou dar esse mole de engravida essa novinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha. CD 1G2, depoixado do Daniel, apoio, destaque Marmoraria e Granitos. Toma, toma na tiaquinha, 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 toma na tiaquinha. Papo dito, as equipes já encostou o caminhão, ela atravessou a divisa, tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vamos pegar babado pra largar de secução. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vamos pegar babado pra largar de secução. Palma que eu vou pôr na boca, palma que eu vou te chupar. Palma que eu vou pôr na boca, palma que eu vou te chupar. O DJ faz minha boca de copa e joga leite sem parar. DJ William Santos, o top DJ do som automotivo. Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando, foi no baile do Mandela, que eu vi ela jogar, devagar, pra fazer. CD Gol G2, deputado do Daniel, da cidade de Maraú e o Grande do Sul. Produção e mixagem, DJ William Santos. Bota, 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 com pressão, então bota a mão no chão, chão, chão. Empilhe esse rabetão, tão, tão, tá gostosão. Zarrar na peça de montão. Bota a mão no chão, chão. O foco vai te dar catuca-dão Bota a mão no chão No Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O foco vai te dar catuca-dão No Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão Chão, chão, limpe nesse rabetão Tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão